Crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a nossa próxima atividade. Atividade do dia 10 do mês 11 de 2020, terça-feira. Bom, nós vamos aprender essa letrinha aqui, a letrinha W. Isso. E vocês acham que ela é uma vogal ou uma consoante? A letrinha W é considerada tanto como consoante, quã, quã, opa, como vogal, conforme o uso dela. Então, olha lá, se a gente usar ela como consoante, o som dela, olha lá como nossa boquinha fica, é o sonzinho do V, olha lá. Lembra que treme aqui o nosso lábio, a parte de baixo? Ela tem o som, o som dela é parecido com o som do V. Sai o som do V aí. E se usarmos ela como a vogal, olha lá, nossa boquinha, ó. Sai o sonzinho do U. Então, vamos conhecer algumas palavrinhas que começam com essa letrinha, com a letrinha W e como escreve o W. Vamos aprender como se escreve a letra W? Sim! A letra W se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras W temos na palavra walkie-talkie. Uma! Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra W? Website. Podemos escrever Waffle. Windsurf. Ou Wi-Fi. Você tem mais... Viram quantas palavrinhas? Vocês conhecem mais algumas palavrinhas que começam com a letra W? Bom, agora nós vamos formar as sílabas. Olha lá! Lembra que eu falei, então, ó, que o W, ele deve ser empregado de acordo com a pronúncia na língua original. Isto é, ora, ele tem o som de V, quando pronunciado no alemão, proveniente do alemão, como Wagner, Vanessa. Ora, com som de U, quando é de origem inglesa. Por exemplo, web. Então, vocês viram, ó, Wagner, sai o somzinho do V. Web, sai o somzinho do U, mas começa com a letrinha W. Então, olha lá, se eu pegar o W, pra formar as sílabas antes, eu preciso das vogais, isso mesmo. Do A, do E, do I, do O e do U. E pra formar as sílabas, ó, se eu juntar o W com o A, ele vai formar tanto o som do V e do A, que é o Vá, quanto o A. Então, pode ser esses dois jeitos. Se eu juntar também o W com o E, também pode ser dos dois jeitos, ó. V, o W com o U, o W com o U, vo, o U, o W com o U, vo, o U. Viram só que legal? Então, tem esses dois jeitos de pronunciar aí. Depende da palavra que nós vamos usar. Bom, agora chegou a nossa hora da poesia da Ruth Rocha, palavras, muitas palavras. O nosso alfabeto tem umas letras engraçadas. O W, por exemplo, que é uma letra pouco usada, mas os nomes que se escrevem com essa letra diferente são nomes muito bonitos, que agradam a toda a gente. Washington, Vilma, Wellington, Wagner, Walter, Vanessa. Viram só quantos nomes, ó, começam com a letra W, que legal. Então, agora vocês vão colocar aí na primeira linha a data de hoje, 10 de 11 de 2020 e vamos completar aqui a nossa poesia. Então, olha lá, o nosso alfabeto tem umas letras engraçadas. Olha lá, começa com o E e termina com o S. Pausa o vídeo e termina de copiar. O W, por exemplo, que é uma letra pouco usada. Isso mesmo, usada. Olha lá, começa com o U e termina com o A. Pausa o vídeo para terminar de copiar. Mas os nomes que se escrevem com essa letra? Diferente. Olha lá, diferente. Começa com o D e termina com o E. Pausa o vídeo e termina de copiar. São nomes muito bonitos, muito bonitos, que agradam toda a gente. Gente. Começa com o G e termina com o E. Então, pausem o vídeo, terminei de copiar as quatro palavrinhas e vamos para o nosso listando. Então, pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Listando. Olha lá, começa com o L e termina com o O. Tem dois pontinhos. E tem quantos pedacinhos? Listando. Três pedacinhos, isso mesmo. Então, eu não vou fazer o ditado, tá? Porque são algumas palavrinhas que às vezes vocês não conheçam. E vai ter uma certa dificuldade. O ditado não, perdão. O que é o que é. Então, pulo uma linha e vamos para a próxima. Olha lá. Nós vamos escrever, ó. Walkman. Walkman. Viu que sai o som do U? Walkman. Mas começa com W. Então, escrevam aí. Tem dois pedacinhos, ó. Walkman. Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a de baixo. Webcam. Olha lá. Webcam. Tem dois pedacinhos, ó. Webcam. Dois pedacinhos. E também, ó, tem o somzinho do U no início, não tem? Só que é a letra W. Isso mesmo. Começa com W e termina com N. Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Windsurf. Ai, saiu esse E aqui. Tirem esse E, tá? Não tem esse E aqui. Windsurf. Windsurf. Viram só? Também, ó. Wind. Também tem o somzinho do U, né? Começa com W e termina com F. Tire esse E aqui. Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. U, U, Wilt. Olha lá, tem três pedacinhos. U, O, D. Olha lá. Começa com W e termina com Y. E também tem o som do U, né? O U, U, U. Olha lá, o U, U. Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Vamos escrever Wagner. Olha lá, Wagner. Tem o som do V, mas escreve com W. Isso mesmo, ó. Começa com W e termina com R. E tem quantos pedacinhos, ó? Wagner. Dois pedacinhos, isso mesmo. Então, agora vamos para o nosso ditando. Para o nosso ditado aí. Lembrando que tem que prestar bastante atenção no somzinho, das palavrinhas, das letrinhas, para escrever, tá? Bem legal aí. Então, pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima. Nós vamos escrever, ó. Vanessa. Olha lá, tem três pedacinhos. Então, escrevam aí. Lembram do somzinho, hein? Vanessa. Depois que vocês escreverem do jeitinho de vocês, a mamãe, o papai, pode escrever embaixo ou do lado. Combinado? A palavrinha correta. E podem desenhar, ó. O Walkman, o Webcam, o Windsurf, o Wild. O Wagner e a Vanessa. Combinado? Bom, vamos para a próxima, então. Vamos colocar a data de hoje, 10 de 11 de 2020, o nome de vocês e olha lá. Vamos completar com as sílabas. Complete com a sílaba inicial de cada palavra. Então, olha lá. Nós temos o Vá, o Vê, o Ví e o Vô. Ou o A, o E, o I, o O. Né? Então, aqui é o Eifo. O Eifr. E aí? O W e o A. Isso mesmo. Tem o som do U e do A, né? Aqui é o Webcam. Qual será que é, hein? Dessas quatro aqui. O que vocês acham? O W e o E, que também tem o som do U, ó. Webcam. Agora é o Windsurf. Windsurf. E aí, hein? Qual dessas que vocês acham que é? O W e o I. Isso mesmo. Windsurf. Também tem o som do U, né? Do U e do I aí. Wolverine. Olha lá. Wolverine. O W e o O. Wolverine. Tem o som do V. Olha lá. O Alckmin. O W e o A. Que tem o som do U e do A. E o Ud. O Ud. E aí? Qual que você acha que é dessas quatro? O W e o O. Que também tem o som do U, né? Isso mesmo. Então, depois, nós vamos voltar e vamos pintar. Depois da tarefa. Então, olha lá. Chegou a hora da nossa tarefa. Vamos colocar a data de hoje. 10 de 11 de 2020. E o nome de vocês. Vamos recortar as palavras correspondentes aos desenhos e colar. Então, olha lá. Vai vir essas palavrinhas aqui. E nós vamos recortar em volta delas. E colar embaixo de cada uma. Então, essa aqui é a Wafer. Qual que é? Que letra começa? Que letra termina? Eu acho que é essa aqui, não é? Então, olha lá. Começa com W e termina com R. Então, eu vou pegar ela. Vou passar um pouquinho de cola e colar aqui. E assim por diante nos outros quadradinhos. Lembrando de prestar muita atenção, ó. Nas letrinhas que inicia, que termina, no sonzinho. Pra poder colar certo. Combinado? Depois que vocês colaram, vocês podem pintar tanto esse quanto os outros desenhos com muito capricho. Tá bom? Bom, criança, por hoje é só. Ótimos estudos e até a próxima. Um beijo. Um beijo. Obrigado.